Esse mês eu tô tirando pra contar pra vocês como tem sido a minha experiência com os produtos PRO que eu comprei na Black Friday do ano passado. Então já tem bastante tempo que eu venho testando esses produtos pra dar a minha experiência e como que rolou por aqui a utilização. Eu já falei por aqui sobre a linha Nutri Oil da L'Oreal e hoje eu vim trazer a linha Extreme Bleach Recovery da Redken, que tem a famosa água lamelar. Será que esse produto aqui te lembra algum produto nacional? Mais pra frente eu vou contar pra vocês o que ele me lembra e em outro vídeo, quem sabe, eu posso trazer uma batalha entre ele e ao produto nacional que a gente já bem conhece. Vamos lá? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamir Ismael, eu sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. Eu tenho um salão aqui no Rio de Janeiro, Maire Estúdio, que é o meu salão especializado em cabelos com curvatura. Então se você quiser agendar um horário comigo pra cortar, tratar, finalizar o seu cabelo, fazer uma mentoria, clica no link que eu tô deixando aqui embaixo pra vocês. Vamos falar sobre a linha Extreme Bleach Recovery de Redken. Redken é uma marca do grupo L'Oreal, não sei se vocês sabem, mas é uma das marcas desse grupo. E L'Oreal, quando bota a mão, enfia muita tecnologia dentro dos nossos produtos. Gente, eu sou apaixonada por L'Oreal e tudo que ela representa pra pesquisa de beleza e hair care no mercado. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois produtinhos da linha Extreme Bleach Recovery. Quando eu invisto em produtos assim, eu sempre escolho aqueles que eu acho que são uma base para a rotina, tá? Então normalmente eu escolho shampoo e máscara, que eu acho que faz uma diferença maior no dia a dia. Tem gente que gosta demais dos condicionadores, tem gente que gosta mais dos finalizadores. Eu já prefiro os tratamentos e os shampoos, que eu acho que é onde a marca normalmente entrega, assim, tudo que ela tem de melhor nos seus ativos e nas suas composições. E vamos começar um pouco sobre a proposta da linha. A linha promete um pH balanceado, tanto para a reparação da porosidade de fios que foram danificados através de procedimentos químicos de coloração e descoloração, tanto também, quanto também para a blindagem dos nossos fios, reduzindo a porosidade. Então o foco da linha é a porosidade dos cabelos, que foi alterada devido a danos extremos de cor e descoloração aí no nosso dia a dia. Que é o meu caso, né? Meu cabelo é tingido e tem uma descoloração por baixo. Então eu falei, por que não? Acho que essa linha pode ser muito voltada pra mim. A linha tem como principais ativos aí na composição, e aí eu vou ler aqui porque o nome é bem difícil, a centelha asiática e o Concentred Gentle Conditioning Complex, que promete fortificar a fibra e restaurar o toque macio dos fios após esse processo de mechas e descoloração, tá bom? Então vamos lá, o que eu achei primeiro do shampoo, né? Dá pra ver que eu usei bastante o shampoo. E aí eu tenho uma opinião boa e uma opinião ruim para o shampoo. Gente, o shampoo é muito gentil, ele é muito hidratante, ele parece até um shampoo low, tá? Mas ele não é low pool, ele tem o surfactante na composição, mas é muito delicado. E aí vem a opinião positiva e negativa. É muito bom ele ser delicado, mas pro meu cabelo foi delicadeiro demais. E com o tempo meu cabelo foi ficando pesado, tá? O meu couro cabeludo é mais oleoso. Então dependendo do produto de limpeza, dá uma pesada no meu cabelo com o tempo. E ele eu coloquei assim na rotina o shampoo direto e a água lamelar uma vez por semana, tá? Então talvez por isso eu tenha sentido um pouco esse peso, e aí eu tive que dar uma intercalada nele com os shampoos que limpassem um pouquinho mais. Mas teve uma época que eu fiquei, inclusive, com um pouco de acúmulo de resíduos no fio, e aí eu tive que passar quase que um monte de resíduo ali, um detox mais potente, pra conseguir limpar meu couro cabeludo que tava coçando um pouco. Então ele pra cabelos que tem couro cabeludo seco, secado, vai ser uma beleza, vai ser maravilhoso. É porque meu couro é oleoso, então não vai ser muito bem o foco dele. Mas pra quem tem couro cabeludo mais sensível, ou que precisa de menos higienização, olha, pode investir de olhos fechados, porque ele vai entregar. Ele é bem cremosão, faz uma espuma gostosa, delicada. Eu uso ele agora de uma a duas vezes por semana no máximo, intercalando com o shampoo que higienize um pouquinho mais. Principalmente agora no verão, que foi o período que eu acabei testando ele, né? De dezembro pra cá. O Rio de Janeiro tá absurdamente calorento, gente. Então, a gente chegou a médias de sensação térmica de 60 graus. O meu couro cabeludo não aguenta com o shampoo muito levinho. Eu preciso de alguma coisa que limpe um pouco mais, que tire realmente o suor, a oleosidade, pra eu conseguir sobreviver, tá bom? E aí, depois da higienização, eu venho com a famosa água lamilar, né? Essa bichinha aqui, gente. Todo mundo surta quando a gente vai falar disso, porque é um produto líquido que promete esse controle de porosidade, que promete um tratamento condicionante e tudo mais. E como que você vai usar ele? Depois do shampoo, você vai tirar o excesso de água do cabelo, deixar o cabelo um pouco menos molhado, né? Mais pra úmido. E você vem com uma a quatro doses no cabelo, do meio pras pontas, tá? Uma dose tem 10 ml. Eles mandam você verificar no frasco, mas aqui no meu frasco não tem a dosagem. Não sei se é alguma embalagem nova. E aqui, o meu parece que é aquele que vem só com o rótulozinho de modo de uso na parte de trás. E não é a própria Redken que... Não é na embalagem, na rotulagem principal da Redken. É uma outra embalagem, rotulagem, que a gente coloca... Que eles colocam aqui por cima pra traduzir, né? Então aqui não tem essa dosagem, tá? Mas eu vou no olho mesmo. Eu vou sentindo como que tá a aplicação e vejo como que tá funcionando, tá? E aí ele fala pra massagear até criar uma espuma e depois enxaguar com água. Em seguida, utilizar o Extreme Bleach Recovery Cica Cream. Eu não usei esse Cica Cream, tá? Mas eu vou contar pra vocês o que eu achei do Extreme Bleach Recovery. Eu acho que ele foi fantástico pro meu cabelo. Em alguns momentos eu senti até um efeito como se ele estivesse sendo... Trazendo um resultado de mais reconstrução pro fio. Mas eu não acho que ele seja um tratamento condicionante, assim, de desmaiar cabelo, não. Tá? E aí o produto que eu compararia ele, que eu falei lá na frente com vocês, é com o booster Danos Vorazes da Lola. Eu acho que eles têm uma pegada muito parecida. Eu não sei quem lançou primeiro, se foi a Lola, se foi a Hedgen. Não tenho certeza pra contar pra vocês. Porque Danos Vorazes também é uma linha que não é nova. É uma linha, acho que de 2021, se eu não me engano. E a Água Lamelar é uma linha relativamente nova. Eu acredito que não tem muito tempo que eu venho ouvindo falando sobre ela. Mas pode ser que eu esteja aí um pouco por fora também, né? Porque não é de muito tempo que eu venho acompanhando os lançamentos de Hedgen. Eu venho me interessando mais pela marca agora. Então, a proposta, o toque condicionante que ele promete, ele promete esquentar também no cabelo e tudo mais, me lembra muito o Lola. Mas no meu cabelo, eu não senti os mesmos efeitos. Ele realmente esquentou quando eu apliquei. Ele traz uma emoliência, um condicionamento, mas não tanto quanto o booster Danos Vorazes, tá? Não acho que seja, assim, exatamente o mesmo efeito no cabelo na hora da aplicação. Mas também é um efeito muito legal pra porosidade. E é um tratamento também de pouco em pouco. Conforme você vai fazendo, você vai sentindo mais e mais resultado no seu cabelo. Então, acho que isso também faz muita diferença. E acho que em muitos momentos ele me ajudou muito com a minha definição. No verão, eu tenho trazido muito mais penteado. Meu cabelo tá ficando muito mais preso. Eu não tô aguentando ficar com o cabelo solto. Agora mesmo, pra estar aqui gravando pra vocês, eu tô com o ar condicionado ligado. Porque é, assim, impossível gravar sem o ar. Porque tá, assim, de matar, gente, o calor absurdo aqui do Rio de Janeiro. Então, é bem legal pra recuperar a definição quando o cabelo fica muito tempo preso. Eu sinto que como eu fico muitos dias com o cabelo preso, principalmente pra trabalhar no salão. Não gosto do cabelo caindo no meu rosto e tudo mais. Mas acaba que a minha definição se perde um pouco. E com ele, eu sinto que ele dá essa reativada na definição. A partir desse condicionamento intenso. Desse toque mais reconstrutor também. Na fibra capilar. Então, eu achei bem interessante. E gostei muito do resultado. Eu vou continuar usando com certeza. Porque ele é muito, muito bom. Eu ainda não sei se eu recompraria. Porque tem máscaras que me trazem também o mesmo efeito de mercado. E eu gosto mais, né? E tem um efeito, assim, até um pouco mais condicionante. Mas se você tá curiosa, se você tem cor. Eu acho que vale a pena. Você não vai se arrepender. Não é um produto ruim. É um produto muito bom. Muito pelo contrário. E eu dei uma viciada nele logo assim que eu comecei a usar. Porque eu realmente vi resultados bem interessantes, assim, no meu cabelo. Meu cabelo ficou bem bonito. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha do Extreme Bleach Reconcil. da Redken. Os dois produtos estão disponíveis na Ela Usa. A gente tem cupom de desconto por lá. Caso você queira adquirir. Tamires Maia 10. Tudo junto no final da sua compra. Na próxima tela tem mais vídeos que podem ser interessantes pra vocês. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.